Saudações, guerreiras! Nesse vídeo de hoje eu vou passar um passo a passo de como colocar os limites com o marido através de uma conversa. Muitas mulheres sentem dificuldades em fazer isso. Algumas são mais introvertidas, outras sentem medo de falar e o marido não gostar. E temos um terceiro grupo de mulheres que não sentem medo de falar. O problema é que elas falam demais, explodem com facilidade, brigam, gritam, dizem palavras que mais afastam o outro do que necessariamente resolve o problema. Mas não importa de qual desses grupos de mulheres você faz parte, com esse passo a passo vai ser muito mais fácil você chamá-lo para conversar e colocar os limites em coisas que te incomodam. Cortando problemas antes que eles cresçam demais e resultem em um divórcio. Porque ter diálogos e colocar os limites é o que mantém os casamentos de pé. E mesmo que você diga que você tenha deixado muitas coisas acumularem e ficarem grandes, mesmo assim, aplicando, você irá resolvendo aos poucos. Precisará ter um pouco mais de persistência, já que você deu um espaço ao seu esposo e quando você for tirá-lo, pode ser que ele fique incomodado. Mas se fizer dessa forma repetidamente, você vai conseguir. Então vamos lá. Primeiro passo. Esquece esse negócio de DR. Ninguém quer discutir relação e nem deve ter esse pensamento. Discutir é uma palavra negativa. Porque toda vez que você tem que conversar com seu marido, intuitivamente você já acha que tem que discutir. E aí seu marido começa a odiar essas conversas. Dele carne já diz. Ninguém vence uma discussão, só o que se consegue é cada um ficar com seu ponto de vista. Entenda que corrigir um problema, uma atitude, pode e deve ser simples. Se você tiver com isso, em mente. Segundo passo. Sempre que algo te incomodar, mesmo que seja algo pequeno, chame seu esposo para conversar. Isso não é discutir, resmungar pela casa, gritar. É explicar o seu ponto de vista e resolver a situação. Tenha essa conversa em particular, olho no olho. Voz firme, porém branda. Mantenha os seus braços descruzados. Chame seu esposo pelo nome. Sem nomes carinhosos nesse momento. Sempre diga o que você sentiu e o que espera do relacionamento de vocês. Se você o atacar e o ofender, ele não vai ouvir o que você está falando. Porque simplesmente ele estará pensando em como ele vai te atacar também. E aí, além de não resolver o problema, você vai ficar ainda mais chateado. Terceiro passo. Uma coisa de cada vez. Tem pessoas que vão falar de um assunto e começam a desenterrar coisas do passado. Coisas essas que já tinham sido resolvidas, aparentemente. Começam a falar de ex, começam a usar coisas para ferir um ao outro, jogar na cara. Enfim, por isso é importante o passo dois. Já resolver imediatamente quando percebe algo errado. Porque se ficar esperando, vai aparecer outros e isso vai acumulando e ainda junta coisas do passado. Enfim, isso vai piorar a cada dia. Seja objetiva. Se uma coisa te chateou, fale somente sobre aquilo e resolva aquilo. Quarto passo. Faça seu esposo imaginar. Explique o porquê você está conversando com ele sobre aquilo. Não adianta só você dizer o motivo, você tem que dizer o porquê. Por exemplo, digamos que seu esposo ficou de muita conversinha com uma colega. Só um exemplo, tá? Você vai dizer assim, sente-se aqui, quero esclarecer uma coisa com você. Hoje notei você conversando com fulana de tal na maior empolgação. É o seguinte, eu amo você e quero que nosso relacionamento dê certo mesmo. Mas eu não gostei de você ficar de conversinha. E eu vou te dizer o porquê. Parece uma conversa inofensiva agora, mas amanhã você pode querer conversar mais e mais e ela também. E isso vai crescendo. E eu já me conheço. Possivelmente não vou mais querer um relacionamento assim. Onde eu fico em segundo plano. Então, para que isso não aconteça, eu preciso ter respeito. Porque agora temos um ao outro. Não somos mais solteirinhos, que ficávamos paquerando por aí. Você entendeu? Quinto passo. E para encerrar esse diálogo, você vai colocar ele na sua situação. Por exemplo, não sei, mas eu acredito que você não ia gostar que eu ficasse de conversinha com outro homem. Como você ia se sentir? Então é isso, eu só quero esclarecer. Quero sempre ser transparente com você. O que você me diz de tudo que eu te falei? Nesse momento, ele pode dizer algo como, olha, eu nem percebi, mas me desculpe, não vai mais acontecer, ok? Ou ainda, mesmo que ele diga, ah, nada a ver, foi na inocência. Acredite, ele vai ficar pensativo e vai ficar alerta em não cometer esse deslize com você. E caso seu esposo que te chamar para conversar sobre algo que o incomodou, peça desculpas e procure corrigir se observar que realmente errou com ele. Não adianta cobrarmos o comportamento do nosso parceiro se nós não agirmos conforme. O hábito de conversar, de colocar os limites, para mim, é uma das coisas mais importantes de uma relação a dois. Tem pessoas que reprimem, não falam nada ou falam para todo mundo. Mandam em diretas nas redes sociais, mas não fazem o óbvio, que é falar frente a frente com o cônjuge. E isso faz toda a diferença. Então pratique fazer isso nas próximas conversas que você for ter com o marido, ok? Eu sou a Jely Goulart e sempre posto vídeos aqui no canal ajudando a corrigir o mau hábito do esposo em cada um deles. Se inscreva, deixe sua curtida, ative os sininhos das notificações e deixe seu comentário ou sugestões para os próximos vídeos. Eu vou adorar interagir com você aqui. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e lembre-se que com a técnica certa o resultado é bem diferente. Tchau!